A democracia pode ser comprometida em um cenário mundial de instabilidade política e líderes controversos. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em sua rede social vídeos anti-islâmicos de um grupo de extrema-direita. Em resposta, houve protestos contra o presidente. Os mais recentes são uma resposta ao reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. Para este professor, que participou de uma conferência sobre a sustentabilidade da democracia na era Trump, os protestos são uma forma legítima de defender a democracia, mas podem tomar proporções indesejadas caso atos violentos ocorram. O protesto pode ser um impacto positivo em termos de responsabilidade da democracia. O protesto pode ser positivo para a democracia. Mas um componente, um aspecto importante para ter um um protesto positivo é que o protesto deve ser não violente. Um protesto violente traz um protesto positivo. Os participantes do encontro lembraram que aumentou o descontentamento dos cidadãos com as instituições democráticas e com as elites, tanto na Europa quanto na América Latina. Na Bolívia, a justiça decidiu acabar com o número mínimo de mandatos consecutivos para a presidência no país, o que possibilita uma reeleição indefinida. Segundo este pesquisador, a América Latina tem uma tendência à reeleição, o que coloca em risco a democracia, pois gera um acúmulo de poder. Está generando muita tensão política. Por quê? Porque implica não somente uma concentração muito grande, o que nós chamamos de hiperpresidencialismo, demasiadas atribuições concentradas no Executivo, Brasil, mas também que diminuem muito a possibilidade de que haja alternância. E temos estes governos muito largos, que, além de concentrar uma grande quantidade de poder, por outro lado, vemos que estão, em muitos casos, associados a altos níveis de corrupção. A conferência foi organizada pela Rede Euro-Latino-Americana de Governabilidade para o Desenvolvimento, a Rede GOB. O encontro anual reúne instituições do mundo inteiro para discutir os processos de auto-organização dos governos em um contexto de interação com a política mundial. Na edição deste ano, a conferência foi realizada na PUC-Rio em parceria com o Instituto de Relações Internacionais. Nós organizamos o evento pensando, por um lado, em crises de democracia ocorrendo na América Latina e também, justamente, com a crise que se fala hoje em dia da democracia nos Estados Unidos, com a eleição do Trump. Ao final do debate, esta pesquisadora afirmou que o redesenho presidencial seria uma forma de ajudar na manutenção da democracia. O presidente pode modificar o tamanho da presidência, criando mais órgãos, centralizando decisões em órgãos e secretarias que ele controla diretamente ou, às vezes, fazendo um movimento de diminuir essa estrutura. Enfim, esse redesenho tem o objetivo de aumentar a capacidade do presidente de coordenar o gabinete, de implementar políticas públicas ou mesmo obter melhores condições de assessoramento para tomadas de decisão.